Essa vai pro meu amigo Paulo Baggio Mulher, você vai gostar Tô levando uns amigos pra conversar Eles vão com uma fome que nem me contem Eles vão com uma sede de anteontem Salta a cerveja estupidamente gelada pra um batalhão E vamos botar água no feijão Mulher, não vá se afobar Não tem que pôr a mesa nem dar lugar Põe os pratos no chão e o chão tá posto E prepare as linguiças, frutira a gosto Buca, açúcar, cumbuca de gelo, limão E vamos botar água no feijão Mulher, você vai fritar Um montão de torresmos pra acompanhar Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne e secar tossinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar Faça um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira Pra melhor temperar a couve mineira Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão E vamos botar água no feijão